A parte dos seus irmãos, a parte dos seus ouvintes da Palavra de Deus, bom dia amados irmãos Quero deixar aqui em diante essa Palavra de Deus Para a nossa reflexão que diz assim No princípio criou Deus os céus e a terra E a terra era sem forma e vazia E havia trevas sobre a faça do abismo E o Espírito de Deus se movia sobre a faça das águas Amém amados Contempla A força de Deus, o poder de Deus Nessa manhã E receba, sinta a presença de Deus Sinta, né Deus falar bem forte dentro do seu coração Abra seu coração E ouça Deus falando contigo nessa manhã Amém, a paz amado Contemple Amém 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 Amém. Amém. Amém.